MÁS O QUE DISSE GALILEU MÁS O QUE DISSE GALILEU E PASIA MORREU ANTES ELA DO QUE EU MÁS O QUE DISSE GALILEU MÁS O QUE DISSE GALILEU JORDANO BRUNO MORREU ANTES ELA DO QUE EU ANTES ELES 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 DO QUE EU MORREU NO FOGO DA IGNORANCEAR NA FRENTE DO POVO SEM QUE IMPORTÂNCIA O PAPA AMIGO MANTER-SE VIVO PELO MEU FUTURO O PAPA AMIGO MÁS O QUE DISSE GALILEU MÁS O QUE DISSE GALILEU MÁS O QUE DISSE GALILEU IMPORTÊNCIA O PAPA AMIGO MANTER-SE VIVO PELO MEU FUTURO EU ABIGO O PAPA AMIGO O PAPA AMIGO O PAPA AMIGO O PAPA AMIGO O MOMENTO NÃO SERÁ MUTO CONHECIMENTO LIVRE CONHECIMENTO